Sou o Murilo Gan, estou aqui na feira do empreendedor do Sebrae, vou mostrar para vocês alguns negócios interessantes e pessoas interessantes por trás dos negócios. A gente vive um mundo cada vez mais industrializado e massificado e aí consequentemente as iniciativas que envolvem personalização se destacam. Eu achei muito legal aqui a Experience Box, eu diria que eles vendem carinho, né? Eu vou explicar, ó, Elton, explica aí o que é a Experience Box. A Experience Box hoje a gente traz aqui em serviços para a feira do empreendedor a questão de levar experiência para o consumidor ou para o colaborador. A ideia é, através de brindes, a gente conseguir passar uma mensagem mais eficaz, onde o público em si consiga absorver isso de uma forma mais inteligente. E você consiga, de fato, conseguir fidelizar seu cliente, aumentar seu faturamento ou até mesmo fazer uma ação de handle marketing para a sua empresa. É uma espécie de brinde com storytelling por trás, né? Exatamente. Um brinde que conta uma história. Isso, a gente cria um ambiente para que a sua mensagem seja mais eficaz lá na frente. Mostra aí, tem que mostrar um aí, não? Vou pegar aqui o caso da Nissan. O que a Nissan fez? Ela queria tirar aquele estereótipo que a empresa manda embora funcionário depois que ela ficou gestante, né? Ficou gestante e sai de licença. Então, qual foi a ideia? A gente fez um brinde personalizado para a empresa. E aqui, onde é o retorno da empresa? É a questão da motivação. A pessoa vai se sentir mais motivada, ela vai se sentir mais engajada. Então, querendo ou não, até o índice de faltas dessa gestante diminui. Em outras palavras, eu vejo que assim, a mensagem que passa é estamos atentos a você, temos um carinho. É mostrar esse carinho, de fato. Esse carinho, essa preocupação com o consumidor, criando um relacionamento melhor. E aí vocês tanto fazem a concepção do que vai ter na caixa, como também, se a pessoa já tem uma ideia, vocês só fazem acontecer a parte logística. A gente pega desde a criação, faz toda a operação, desenvolvimento de brinde, até a entrega. Então, a gente tira todo esse trabalho dos bastidores, que é buscar fornecedor, fazer orçamentos, e a gente já pega da criação até a entrega. E vocês fazem assim, unitário? Eu quero mandar só um para minha mulher. Aí rola, não? Sim, sim. A gente faz... Muita gente procurou a gente para fazer casamentos. A gente faz. Se quiser um unitário, só que o que acontece? Quando a gente faz maior escala, a gente tem um poder de barganha melhor. Mas a gente atende também o público individual. Eu me interessei por aqui, porque a minha mulher, comemoração de casamento, foi aniversário de namoro, sei lá, me deu uma caixa dessa, que eu não sei com quem ela fez e tal, mas falando nossa história, com papéis, com coisa e tal, e me marcou muito. Então, quando eu vi, eu pensei, putz, isso realmente, no mundo das empresas, é um diferencial legal. Bacana. A ideia é justamente essa, fazer um diferencial. Hoje o mercado é muito competitivo. E qualquer diferencial que você faça para o seu cliente, cara, você está na frente. E a ideia é essa. E qual é a tua história em relação? Tu entraste nesse negócio depois? Tu começou? Como é que é? A gente surgiu... Eu vim de uma multinacional e fiquei tão encantado com a história que, enfim, quis entrar nesse negócio justamente para somar e ajudar a empresa aí. Você é sócio, não? Não, não. E é interessante você falar isso, você não ser sócio, porque é interessante que para a gente ter o sentimento de estar empreendendo com algo que encanta, você não precisa ser o dono nesse elemento do negócio. Você pode entrar no sonho de alguém que começou a sonhar e você, pô, estou nessa, papai. Vamos junto aí. Não, a ideia é essa. Acho que assim, quando você vai pelo lado mais afetivo, pelo carinho de cuidar de alguém, acho que, cara, é emocionante e cativa todo mundo. E eu, como eu disse, eu recebi a proposta de vir para cá, acho que me encantou tanto que eu topei a parada. Legal. Parabéns, velho. Prazer. Valeu.